Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? TJ na área E hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, mais um episódio bolado da série GTA V Rolê E como vocês viram na thumb, é esse carro aqui Esse carro não né, esse caminhão mano, esse aqui é uma carreta doido Olha aqui, olha só mano, olha só É o Frontier mano, para quem não conhece, beleza? Da Nissan, é uma caminhonete mano, é uma caminhonete muito top É uma caminhonete que realmente eu fico doido, entendeu? Eu fico doido com essa caminhonete mano, quando eu vejo passando na rua eu fico doido Aqui é uma caminhonete muito irada mano E essa daqui mano, ela está lotada de som Ela está simplesmente amarrotada de som mano Olha isso aqui, deixa eu tentar abrir aqui atrás aqui para vocês mano Deixa eu tentar abrir para vocês aqui atrás aqui Cadê? Vem aqui, Baracatum, Taracatum e Tchau Aqui, aqui ó Abri tudo mano, abri tudo, abri tudo Ah, esse ali fechou porque é verdade Aquela porta ali fechou Olha isso aí, olha isso aí Mano, eu só te digo Quem vai ganhar desse carro na disputa de som? Ninguém, ninguém vai ganhar Porque o carro mano, é monstro E tem ainda muito som mano, muito som Para deixar que eu quero um doido surdo da cabeça Olha isso aqui Mano, e ela é brancona ainda mano Nossa Uma caminhonete zona brancona desse jeito velho Brancona desse jeito Com as rodas cromadas desse tamanho Vocês querem o que mano? Vocês querem o que? Deixa eu entrar nela aqui e fechar as portinhas Vou colocar em primeira pessoa Olha aí mano, tudo branquinho por dentro, tudo no grau Beleza? Aqui atrás tem um coringão bolado ali Junto com os módulos Os módulozinhos que tá sustentando o som aí E a gente vai pra um rolê mano O rolê de hoje vai ser uma disputa de som mano Num beco Que tem ali embaixo ali mano No centro da cidade também, beleza? É um beco boladão mano Eu tenho medo de bater polícia ali Porque eu tô com um carro pesado Eu não vou nem parar Eu vou parar num ponto de fuga Caso apareça a polícia Porque o carro pesado desse jeito aqui mano Parar num beco ali E botar som Se chegar a polícia mano E não tiver uma rotinha de fuga pra você Meter o pé Você tá no salvo Você vai ser preso meu amigo Você vai ser preso Entendeu? E seu carro vai pro saco também Mas a gente vai lá mano A gente vai lá porque nós é bicho louco da cabeça Nós vamos lá mesmo assim Eu vou pegar aqui ó Já tá com o som estourando Já tá com o som estourando já Vou pegar aqui ó Passar devagarzinho Porque é rebaixado né mano Passar de... Olha velho Olha isso aqui mano Ó Caraca ela tá muito socada mano Quer ver? Deixa esse carro passar Eu vou subir na calçada ali Pra você ver como é que ela tá socada mano Passa aí aí Passou mano ó Vamos dar uma rézinha aqui ó Aí ó Agora se liga mano Deixa eu colocar uma câmera um pouco mais perto aqui ó Ó Se liga mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó isso aqui Ela tá muito, muito rebaixada mano Muito rebaixada Ó Caraca meu irmão Que que é isso velho Mano Pra andar com esse carro aqui tem que tomar muito cuidado mano Que se não você estoura as rodas dele todas mano E a gente vai lá mano A gente vai lá botar o somzão lá Porque nós somos playboy da situação do som mano Mas vamos lá Que nosso amigo Tio Naro Quem conhece o amigo Tio Naro? Se não conhece o amigo Tio Naro Tio Naro tá aí mano Nós vamos lá agora Se encontrar com o Tio Naro Tio Naro falou que botou um golzinho lá Que falou que o golzinho Vai ganhar dessa Dessa frontier aqui beleza Vai ganhar dessa frontier aqui E eu só quero ver mano Só quero ver se o golzinho dele Que ele tá falando É tudo isso aí mesmo que ele diz beleza Porque você tá ligado né velho Golzinho Uma carreta dessa daqui Cheia de som até o talo Com um grave batendo Desse jeito que vocês estão ouvindo Não vai dar Acho que não vai dar pro golzinho não mano O golzinho lá deve ter uns dois alto falando De quinze Com as quatro cornetas Então Não vai chegar nem aos pés galera Não vai chegar nem aos pés Da frontier beleza Vai chegar nem aos pés mano E eu tô aqui andando devagarzinho galera Ó Deixa eu andar em primeira pessoa Tô aqui andando devagarzinho Por quê Porque A roda Primeiramente a roda né Que é o zóio da cara As rodas dessas daí É o zóio da cara O carro É baixo Se passar um buraco ali Ou uma lombadinha Ele arrasta o fundo todo Pode Você pode ter perigo até De estourar o fundo De rasgar mesmo Não tem que A lata rasga Eu já vi acontecer ao vivo mano A lata do carro rasga Igual papel mano Você passa na miséria De um negócio aí No chão aí A lata rasga Que nem papel mano É por causa do peso do carro né mano Ó Tô invadindo o sinal aqui Não quero nem saber mano Toma aí É nóis Galera E deixa eu te falar É aqui mano Nós chegamos Nós chegamos aqui no evento Ó Chegamos aqui no evento É aqui embaixo mano Falaram E é aqui mesmo mano É aqui mesmo Já tô escutando o sonho É aqui mesmo Deixa eu ver aqui ó Olha aí mano Olha o tanto de gente aí ó Olha o tanto de gente aí galera ó E a gente tá chegando como? Tirando onda aqui Ostentação fi Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver o negócio Ó Aqui também é uma rotinha de fuga hein Olha isso aí Aqui é uma rotinha de fuga hein Deixa eu ver aqui Deixa eu falar pro nosso mano ali Nosso mano Tchunaro E aí mano Tchunaro E aí doidão Chega mais viado Chega mais Chega aí Tá aí do bobeiro aí mano Tava curtindo o som ali Cadê? Cadê o goleta? Cadê o goleta que você falou Que o bagulho é doido? Ah é o goleta aí pô Deixa eu ver esse goleta aí mano Deixa eu ver esse goleta aí Chega mais perto aí Caraca o goleta tá luxo hein As meninas tudo curtiu hein Rapaz mas tem som com força aqui mano Eu pensei que era uns 2 de 15 Claro que não Uns 4 cornetas Mas não ó Tem uns Rapaz tá pesado de som isso aqui hein mano Não tem nem bando no carona mais 8 de 15 aqui 4 Twitter 8 de 15 rapaz Isso aí é 12 né não Eita fechei aí sem querer mano Caraca mano Mano do céu O goletinha tá pesado hein viado Tá pesado esse goleta aí hein Tá chave esse goleta Rapaz Tá muito top mano Esse carrinho seu tá muito top mano O som tá alto né O som tá alto mas chega aqui Chega aqui Chega aqui que eu vou te mostrar Pode não Você pode levantar a tampa aí Pode ficar à vontade mano Pode ficar à vontade Mas agora chega aqui Rapaz o negócio tá bombando aqui ó Só dá uma mulher doida Olha o cabelo dessa aqui como é que tá ó Apareceu um pica-pau mano Chega aqui Vou te mostrar o que que é som mano Vou te mostrar o que que é som Olha aqui ó O som é do meu goleto ali Som do meu goleto Olha aí mano Esse carro aqui tem som forte É isso aqui que é som doido Esse aqui que é som Olha as caixinhas Olha as caixinhas Olha as caixinhas Olha aí Ah franquinha pô Fraquinha Olha o tanto de alto-falante doido 4, 8, 16, 17 20 alto-falante Só aqui em cima da tampa aqui Tá desgrameira mano Quer ver eu vou fazer o seguinte mano Eu vou parar porque você tá ligado Que esses eventos tá bravo ultimamente né Esses eventos tá bravo Eu vou parar bem aqui assim Pera aí Top o led hein velho Caramba É o que rapaz? Os led aí é top Os led do som aí Deixa eu vir aqui rapaz Porque esse aqui tá perigoso mano O carro é muito grande Tá cheio de mulher aí mano Tchê mas não ganho do meu não hein Pode aumentar o som hein O meu ganhou já da carreta furacão É o que? O que que ganhou da carreta furacão? Meu goleta pô Ele ganhou da carreta furacão Carreta treme treme Ah para doido ó Eu vou colocar até longe aqui pra você Vou colocar até longe aqui pra você Pra você ver o que que é som de verdade mano Ó Já vou aqui ó E vou abrir aqui Vou abrir aqui ó Ó Ó Se liga hein mano Vamos ver aqui Será que você quer que eu abra as portinhas também? Essas portinhas aqui ó Ó Essa E mais essa Aí ó Abri Eu vou deixar do carona Eu vou deixar do carona fechada mano Pra poder dar uma Dar uma melhorada pra você né Pra você não passar tanta vergonha mano Vou deixar do carona fechada Tá ligado? Mas aí ó Se liga mano Se liga Só é forte É claro que é né mano Claro que é mano Olha o tanto de som que tem nesse carro aí mano Não pô Mas eu acreditei por causa das caixinhas pô Porque é tudo pequenininho Mas Caramba Mas todo mundo Todas as caixinhas Daí isso aí que você tá vendo aí ó Daí isso aí que você tá vendo aí A mulherada Ó Tem até um fuscão aqui ó Tem um fuscão preto aqui Rapaz Olha o tamanho da roda desse carro aqui rapaz Olha isso aqui Cara Esse daí é um carro Rapaz Olha o tamanho da roda desse carro A roda desse carro aqui deve valer minha vida mano Olha isso aqui É dezoito mil Caraca Dezoito mil Essa roda aí mano Dezoito mil Cada um Tá Mas você tá de sacanagem com a minha cara né Tô não Falou Ô tio Naro Você tá de sacanagem com a minha cara né Ó Eco esporte bolado Eco esporte amigo meu Tô um eco esporte desse daí mano Eco esporte desse daí Bolado não desse jeito aí Mas é aí mano Tá tranquilo aí mano Tá tranquilo Desde quando você chegou Não Tô falando assim Desde quando você chegou Tá tranquilo Não tem Não tem nenhuma treta aí não 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 teve treta Não embaçou Não morreu por causa da polícia Aconteceu nada não Bota o fé mano O que você tá arrumando aí Eu tô escutando já mano Ó Eu também tô escutando Isso que eu falei Deve ser lá pra baixo então né Viado Deve ser lá pra baixo lá Sei lá Qualquer coisa não é sair Engatando o beco aí Qualquer coisa Nós mete o pé né viado Nós mete o pé Porque nós é o que Nós não dá mole não né viado Nós não dá mole não A menina chegou mais perto do carro aqui ó Ih rapaz Ih rapaz Acho que é aqui mano Será bicho Eu acho que é mano Entra no carro e vaza mano Entra no carro Isso aqui ó Bateu aqui ó Polícia aqui ó Polícia aqui ó Polícia aqui ó Caraca meu irmão ó Como é que eu vou sair aqui agora mano Essa polícia aqui Putz grila mano Como é que eu vou sair aqui mano Ó Tá lotado aqui mano De polícia aqui Falou pra você aí mano Falou pra você aí mano Sai 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 Mano o carro tá agarrado aqui mano O carro é rebaixado mano Os caras tão dando tiro pra assustar mano Tô metendo o pé Tô metendo o pé viado Tô metendo o pé Caraca mano Que que é isso velho Rapaz Esse policial hoje em dia Tá muito doido mano Esse policial tá muito doido mano Eles tão sentando o dedo mesmo Sem querer saber de nada mano Sem querer saber se é vagabundo Se é trabalhador Eles tão sentando o dedo mano Sentando o dedo E você viu aquilo ali né Galera Se eu não metesse o pé ali O negócio ia ser brabo mano E eu vou meter o pé ainda Porque ó Ó Já tô escutando aqui já mano Olha aí Olha aí ó Tô falando mano Aqui ó Fazendo até blitz aqui ó Fazendo até blitz aqui Olha aqui Putz grila mano Que que é isso velho Rapaz O foda é fazer fuga de frontier né mano Fazer fuga de picape é foda mano O negócio é muito pesado velho É muito pesado isso aqui mano Mas a gente vai meter o pé Eita rapaz Passei por cima E a curva ali Mas desisti de última hora mano O negócio é pesado demais mano Ó Os caras tão Os caras tão na cola mano Deixa eu quebrar aqui ó Deixa eu quebrar aqui Vou ganhar meu rumo aqui ó Vou entrar nesse beco aqui mano Ó Ai 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 Deixa eu quebrar aqui Desgrama Desgrama Vai 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 mano Aquele estacionamento ali Será Aquele estacionamento ali é uma boa hein Não mas eu acho que aqui tá bom mano Aqui a gente já despista já entendeu Não mas vou entrar por precaução né Vou entrar mano Caramba velho Mas é isso aí Bom galera Esse foi o vídeo Se você curtiu mano Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Beleza O canal do TG mano Que me ajudou aqui Vai tá aqui na descrição Então bora dar uma passada lá mano E se inscrever Beleza Tamo junto velho É nóis E até a próxima E até a próxima